Quirocast, o podcast da Quero Quiro. Fala galera, aqui é o Jorge da Quero Quiro. Bem-vindo a mais um episódio do nosso Quirocast. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Ele não é só um quiropraxista, mas é líder de uma das nossas unidades, a Unidade Paulista, e líder do meu coração, Rodrigo Cardenal. Fala galera, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Que é isso irmão, prazer, é tudo meu. Eu sou um grande fã de podcasts, eu gosto muito de ouvir podcasts, então tá participando de um tá sendo uma experiência muito da hora. Obrigado pelo convite. Que é isso mano, obrigado você por estar aqui e fazer parte desse sonho que é Quero Quiro, né? E cara, eu escolhi te trazer não só porque eu gosto muito de você, mas porque mano, eu vejo a sua caminhada, acompanhei uma porcentagem aí dela, e eu queria muito que você compartilhasse com o pessoal um pouquinho do seu processo todo, de até se tornar quiropraxista, trabalhar aqui com a gente, e como foi toda essa loucura. E é isso, se você puder abrir aí pra gente, a gente tá aqui pra te escutar. Bom, beleza. Você vai, qualquer coisa você vai me falando aí, se tiver alguma dúvida, mas assim, eu caí na quiropraxia, foi um processo, né? Então, eu, quando eu tava no colégio estudando, eu comecei a fazer artes cênicas, comecei no teatro, e eu me apaixonei pelo teatro, queria muito ser ator, eu achava que eu ia seguir essa carreira mesmo. E conforme eu me formei no colegial, eu percebi que estudando artes cênicas, de fato, eu não tava me completando. Eu percebi que fazer teatro, estar no palco, estar atuando, o que me dava energia, o que me dava mais prazer, era aquela sensação de terminar um espetáculo, e receber uma pessoa que assistiu, e essa pessoa viu com alegria no olhar, e fala assim, nossa, você mudou meu dia, eu ri muito, eu fiquei muito feliz. E essa sensação gratificante, eu falei, meu, é isso que eu quero. Então, eu quero trabalhar com pessoas, mas ao mesmo tempo, a dinâmica, a rotina de você ser ator no Brasil é muito difícil, né? Então, aquilo tava me consumindo, e eu falei, meu, eu vou tentar outra coisa. E aí, eu lembro que na época eu peguei o Guia do Estudante, numa banca de jornal, lembra? Viagem. E aí, eu comecei a olhar as profissões, assim, e aí eu vi lá, naturologia, quiropraxia, fotografia, várias coisas. E aí, eu tinha chegado à conclusão que eu queria fazer algo na área da saúde, só que não queria medicina, não queria fisioterapia, e eu fiquei entre essas duas coisas, naturologia, quiropraxia. Duas coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu sempre fui um cara que gostou de experimentar coisas novas. Eu sempre era o amigo na escola que comprava o brinquedo mais diferente, que fazia o esporte diferente, porque eu queria experimentar coisas novas. E aí, quando eu vi as duas profissões, eu li a descrição delas, eu vi, quiropraxia, basicamente, vai cuidar da coluna. Naturologia, ah, você vai trabalhar com terapias naturais, massagem, floral, fitoterapia, aroma, yoga. Aí, eu falei, meu, vou fazer isso, porque é mais chance de eu gostar de alguma coisa. Sim. E aí, eu entrei para a naturologia. E durante o curso, eu fui gostando do curso no começo, cada vez mais, assim, fiz amizades que eu levo para a vida até hoje. Acho a naturologia uma profissão muito bacana, uma profissão incrível. Mas, durante o processo, eu conheci a quiropraxia também lá, porque era na mesma faculdade, né, em Bimorumbi e aqui em São Paulo. Então, eu acabei conhecendo mais de perto a quiropraxia. Fui ajustado algumas vezes. E, durante esse processo aí também, quem assistiu um tempo atrás aí que eu gravei um vídeo meu ajustando o meu pai, o meu pai, ele, eu contei essa história, né, o meu pai, ele sofria bastante com crise de hérnia de disco. E foi a quiropraxia que salvou ele, assim, ele tinha, ele tem ainda, né, duas hérnias de disco na lombar, três médicos diferentes queriam operar ele. E aí, ele começou a fazer. É muito comum, né, as pessoas irem no médico e já, ah, não, vamos cortar, vamos operar. Exato. E não ver outras possibilidades, né. Exato. E aí, como ele teve esse diagnóstico de que, meu, vai ter que operar, operar, ele começou a procurar outras coisas. E aí, eu não lembro exatamente se ele achou a quiropraxia, ou se foi uma indicação nossa, porque na época eu já conhecia um pouco, eu não lembro direito como foi essa dinâmica. Você tava cursando a naturologia, né, sabe? Eu já tava, sim. E aí, ele começou a fazer com o doutor João, que atendi aqui em São Paulo. E aí, ele melhorou muito. Eu vi o quanto que ele melhorou. E eu falei, nossa, eu quero fazer isso, né. Eu quero fazer isso. E eu recebi a quiropraxia também, eu vi o tanto que era gostoso. Eu falei, nossa, que vontade de... Quando a gente tá de fora, né, a gente vê as pessoas fazendo um ajuste, né, o barulhinho que faz, a sensação das pessoas. Você fala, nossa, deve ser muito legal saber fazer isso, né. De fato, né. É, exato. E aí, aquilo foi me apaixonando cada vez mais. E aí, eu ficava tentando, assim. Eu lembro que tinha um amigo meu da naturologia que sabia algumas manipulações. Ele me ensinou algumas coisas ali. E aí, eu ficava tentando. E sempre naquela ânsia de querer aprender mais, assim. E aí, foi uma loucura. Porque eu acabei me decidindo o tanto que eu queria fazer a quiropraxia que faltando um semestre pra finalizar a naturologia. Eu falei, cheguei pro meu pai e falei assim, pai, é isso. Eu vou trancar e vou fazer quiro. Aí, ele, mas falta um semestre. Você tá maluco? Aí, eu falei, não, eu vou fazer, vou fazer. E aí, todo mundo falando, meu, termina, falta um semestre. Termina a naturologia. Aí, eu respirei fundo e falei, não, tá bom. Vou terminar a naturologia, vou fazer. E eu me formei. Então, eu sou naturólogo, minha primeira graduação. E cheguei a trabalhar isso por um tempo. Porque, trabalhar com a naturologia por um tempo. Porque a minha primeira graduação, meu pai ajudou a pagar, né? E aí, eu lembro que, quando eu terminei a naturologia, o meu pai, eu fui falar pra ele, pai, aí, vou fazer quiro agora, né? Você me ajuda? Aí, basicamente, a conversa foi, trabalha e paga. Eu já fiz a primeira, agora a segunda é com você. É, agora é você. E, hoje, obrigado, pai. Eu sei que isso foi muito bom pro meu crescimento, porque eu corri atrás mesmo. E você dá mais valor, né? Quando você tem que correr pelas próprias pernas. E aí, eu comecei, na época, no final da naturologia, eu abri uma empresa, junto com a Tânia, grande amiga minha. E a gente atendia com naturologia, primeiro dentro de um condomínio fechado, e depois a gente abriu um espaço fora. Então, eu trabalhava com massagem, com florais. Uma consulta de naturologia demora, em média, uma hora e meia. Assim, é uma coisa... Uma vez você me falou sobre a dificuldade de explicar o que é a naturologia, né? É. E aí, hoje, você explica pra galera o que você consegue explicar do que é a naturologia. Exato. Basicamente, assim, o naturólogo, ele é um profissional da área da saúde, também, que trabalha com terapias naturais. E o objetivo dele é usar essas terapias de forma integral. Entender o ser humano como um todo. Então, assim, a filosofia... Tem algumas coisas que se juntam com aquilo, Daquiro, parecido assim, lá. De você enxergar essa coisa mais holística. Perceber que o paciente que tá chegando lá... Eu tenho o paciente A e o paciente B, que vieram com a mesma queixa de dor de cabeça, Mas eles são pessoas diferentes. E na naturologia usa-se muito o termo interagente. Porque a gente coloca a responsabilidade da melhora do paciente nele também. Então, ele não é um paciente. Ele não tá passivo. Ele tá agindo também. Ativo também. Então, ele é interagente. Então, a gente vai combinar terapias naturais de forma sinérgica pra aquela pessoa. Então, eu vou usar um floral específico, um aroma específico, uma massagem X e indicar um exercício específico pra ela poder melhorar aquele quadro. Então, você usa as terapias naturais de maneira combinada pra explorar um efeito benéfico maior. Entendi. É como se você tivesse uma caixinha de ferramenta ali com várias técnicas. Exato. Você vai olhar pro seu paciente e vai falar, isso, isso, isso aqui em conjunto é melhor pra você assim. Exato. É muito bacana, assim. Então, quem tiver a oportunidade de procurar um naturólogo, procure. Porque também é uma forma de autocuidado muito bacana. Trabalha muito a prevenção. Parte de controle do estresse, de relaxamento, a naturologia ajuda bastante. A minha, vamos supor assim, vou colocar aqui a minha crítica pessoal à naturologia. Não é uma crítica, né? Mas é o que eu vejo... Uma observação. De forma uma observação. É que, como ela não é muito conhecida no Brasil ainda, é difícil de você divulgar ela. Porque as pessoas têm muito essa ideia de que eu tenho um problema, eu vou procurar o especialista. Né? Então, assim, eu tô com dor nas costas, eu vou no ortopedista, ou eu vou no fisioterapeuta especialista em coluna, ou eu vou no quiropraxista. Porque eu vi que, ah, o quiro, ele trata da coluna, ele é especialista naquilo. O naturólogo, ele, por ser muito abrangente, ele acaba não tendo mais um público-alvo específico que vai buscar ele por algum motivo. Então, a pessoa tá com... querendo fazer acupuntura, por exemplo. Muitos naturólogos fazem acupuntura. Eu, inclusive, tenho pós-graduação em medicina chinesa e acupuntura. É... Porque a pessoa procura, e aí ela fala assim, ah, eu quero fazer acupuntura. Eu vou no especialista, naquele japonêsinho lá do bairro que me indicaram que faz acupuntura a vida inteira, ou eu vou no naturólogo? Então, as pessoas acabam sempre focando nos especialistas. Mas o naturólogo, ele tem um grande potencial pra ser explorado, assim, no mercado. E existem muitas iniciativas no SUS, sabe? Nas piques da vida. Então, é bem bacana. Legal. Como a quiropraxia é uma profissão nova no Brasil também, né? Exato. E como não é muito divulgado, né? Poucos lugares se falam, né? Não é cultural brasileiro. Ah, hoje eu vou no meu naturólogo, né? Exato. E é isso, é uma construção, né? Até as pessoas começarem a perceber que a gente não cuida de sintomas. A gente cuida de pessoas, né? Tanto o quiropraxista quanto o naturólogo. Exato. Então, a ideia é as pessoas irem se cuidar simplesmente porque a gente precisa de cuidados. Exato. E, assim, criar esse hábito de você cuidar da saúde isso é uma coisa que tá em construção ainda, eu vejo, das pessoas, né? Elas ainda procuram muito depois, só que o problema já se instalou, né? E você... Se você foca na prevenção, você tem possibilidade de se cuidar de várias formas. A gente aqui fala de quiropraxia porque a gente ama quiropraxia. A gente acredita que a gente trabalha com isso. Mas busca alguma coisa que você goste. Pode ser uma física, pode ser um naturólogo, pode ser uma atividade física, né? Se você cria o hábito de se cuidar antes, né? Isso vai fazer um bem danado. Então, eu quando tava nessa área da naturologia, eu foquei muito nisso. De entender esse processo saúde e doença e como a gente focar mais na saúde. E aí, quando eu fui fazer a acupuntura, eu já tinha começado a quiropraxia. Então, eu fiz o final da acupuntura e o meio da quiropraxia meio que junto. Foi uma loucura, assim, nessa época na minha vida. Porque eu fazia estágio de acupuntura, ao mesmo tempo tinha o lugar que eu atendia. Aí tinha a quiropraxia também. Então, eu não parava o tempo inteiro ali. E por um tempo eu atendi com acupuntura. E acupuntura é maravilhoso, é muito legal. A sua mãe trabalha com isso, né? Mas é aquilo que eu acredito muito que a gente faz aquilo que a gente se identifica, né? Que a gente se conecta. E eu comecei a perceber que eu, na prática, não gostava de receber acupuntura. Eu sentia que era incômodo. Algumas vezes eu desmaiei recebendo acupuntura, é verdade. Então, eu comecei a ter dificuldade de tratar as pessoas com uma coisa que eu, na prática, não gostava muito. Coisa que com a Kira era completamente o oposto. Se alguém falasse, você quer um ajuste? Fala, quero agora, né? Por favor. Vamos. Então, na hora que eu decidi mesmo focar na Kira, eu percebi que eu me encontrei. Falei, nossa, agora eu estou fazendo uma coisa que eu gosto de receber, eu gosto de falar para os outros, eu gosto de apresentar, eu gosto de trabalhar com isso de fato em todos os aspectos que envolvem. E aí a coisa deslanchou. Mas, da hora. E você, eu lembro que quando eu te conheci, você estava acabando de se formar na faculdade em Kira, né? Sim. E eu lembro que você tinha o seu espaço, né? Com a sua amiga que você comentou agora. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho dos desafios, né? Dessa migração que hoje você trampou com a gente, hoje você é líder de uma das unidades aqui da Paulista especificamente. Mas eu queria que você contasse como é que, os prós e os contras, né? Tipo, de como você estava lá, como é que foi esse processo, você vindo para cá. Eu acho que é legal você compartilhar um pouco disso. Olha, foi muito tranquilo assim, porque a Tânia, que é a minha sócia, minha amiga, ela... A família dela foi a minha segunda família aqui em São Paulo. Então, assim, por um tempo eu morei na casa dela. Depois eu fui morar na casa da mãe dela, dona Nilza. É um beijo, dona Nilza. E, assim, ela sempre me apoiou muito. A gente tinha esse negócio junto, mas, no fundo, a gente queria crescer junto. A gente queria que o outro fosse feliz, que as coisas dessem certo para a gente. E ela acompanhou todo esse meu processo. Eu conversava muito com ela, da minha intenção de fazer aquilo. E ela me ajudou muito no começo. Tanto é que, para eu poder pagar a faculdade, eu tive que ganhar um pouco mais lá. E, então, uma coisa foi ajudando a outra. Então, eu devo muito estar aqui hoje, eu devo muito a ela. Porque ela e o Lírio, a gente, a nossa empresa chamava Espaço Lírio do Campo. O Lírio me deu muita experiência, né? Porque lá eu comecei, eu era tudo, né? Eu era o cara que atendia, eu era o cara das mídias sociais, eu era o cara que fazia divulgação. Agendava. Que agendava. Era quem limpava a clínica. Tipo, eu fazia tudo, né? Todos multifuncionais. Multifunções. Então, eu tive muito essa experiência de começar o negócio do zero e tal. E aí, deu uma dorzinha no coração esse processo de vir para cá, assim. Mas foi muito natural, foi indo aos poucos. Eu comecei com a agenda aqui só um dia, na semana, de domingo. Depois eu fui passando um pouquinho mais, foi indo, foi indo. Até que chegou um momento em que a gente decidiu fechar a empresa lá. Porque a Tânia também estava indo para outros rumos e tal. E aí, eu migrei de vez aqui para Quero Quiro. E foi a melhor coisa. Explora um pouquinho, conta um pouquinho como é que está sendo atender aqui e tal. Eu acho que é legal. Eu vejo você alguns dias na semana, né? E a gente troca ideia e tal. Mas eu acho muito interessante uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, né? A gente pode mudar tudo aqui, a gente pode mudar até o logo, a gente pode talvez mudar o nome. Mas o ambiente é um negócio que a gente, putz, eu insisto em a gente manter essa egrégora, tipo, de ser gostoso, sabe? Porque o paciente, quando ele entra na clínica, ele vem procurando algo. E não só em relação ao eliminador, mas um ambiente onde ele vai se sentir confortável. E se as pessoas que estão ali não estiverem em sincronia, não estiverem numa vibe gostosa, pô, ele não vai se sentir bem. Ele não vai se sentir aberto a querer se cuidar nesse lugar. Então, eu sempre falo, a gente pode mudar tudo. Mas o ambiente, a ideia que a gente constrói ali dentro do espaço é muito importante. Isso eu não quero mudar. E eu vejo que você é um cara que consegue manter essa minha ideia, que você compartilha comigo e você acredita nisso, muito fixo no seu espaço, aqui na unidade. Quando eu entro, eu acho muito gostoso, todo mundo sempre sorrindo, sempre trocando ideia. E eu vejo que cada líder tem o seu jeito de liderar, né? Sim, sim. E aí eu queria que você contasse um pouco como é que está sendo esse processo de liderar aqui com a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, essa foi uma transformação, né? E você teve que passar por alguns processos internos para você sair de se preocupar só em atender e querer coordenar uma equipe. E aí eu queria que você explorasse isso um pouquinho, contasse um pouquinho para a gente como é que foi isso. Foi um desafio muito bacana, assim. Eu lembro que eu cheguei para você e falei, né? Falei assim, ó, Gê, se pintar alguma coisa de coordenação aí, eu tenho interesse, né? Porque eu queria, eu já estava há um tempo aqui e eu queria esse desafio a mais. Lidar com pessoas, gerenciar pessoas é sempre desafiador, mas eu diria que na Quero Kiro é tudo um pouco mais tranquilo. Porque você, você mesmo fala muito isso, né? Ninguém está aqui, obrigado, né? Ninguém tem uma bola de ferro no pé aqui. Exato, ninguém tem uma bola de ferro no pé. Então, todo mundo que trabalha na Quero Kiro está aqui porque gosta, porque quer estar aqui. Então, se você está aqui, você não foi obrigado, você se propôs a estar aqui nesse momento, por que não dar o seu melhor, né? Então, eu vejo muito isso de todo mundo. Então, se todo mundo está nesse clima de querer dar o melhor sempre, o paciente realmente sente essa energia. E a energia da clínica fica legal. Então, dá para perceber quando tem uma pessoa ou outra na clínica que às vezes não está no dia legal. A gente vai e já tenta se ajudar. Então, existem desafios do dia a dia normal. Total, todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Nem sempre todo mundo está bem o dia todo. Mas eu sinto que a gente consegue, ao máximo, deixar o clima agradável. Todo mundo se respeita muito, gosta do que está fazendo. Então, é muito bom. É bem tranquilo nesse sentido. E o paciente, quando entra na clínica, ele percebe. Eu recebo... A gente manda aquela pesquisa de satisfação quando os pacientes fazem avaliação pela primeira vez. E os feedbacks que eu vejo são muito legais. O paciente mandando beijo para a recepção. Eu nunca fui tão bem atendido em uma clínica. Eu lembro que teve um paciente que uma vez teve um problema. Ele queria cancelar, por algum motivo, o pacote dele. Porque tinha dado um erro em alguma coisinha ali. E mesmo ele estando ali nervoso por conta de um negócio que aconteceu, ele falou assim... Mas eu preciso falar que aquele menino da recepção, o Rafael, ele é sensacional. Eu nunca fui tão bem tratado na vida. Bônus para o Rafa. É, bônus para o Rafa. E... Então, assim... As pessoas gostam bastante. Os feedbacks são muito legais. E no fundo é isso que motiva a gente, né? É o combustível, né? É o combustível. Como você falou lá atrás. É o que eu falei lá atrás. Quando você estava no teatro e as pessoas virem e falam... Nossa, meu servidor da risada e tal. Pelo menos você compartilha do mesmo propósito que eu, né? Que é o de transformação. É muito gratificante. Porque a gente não elimina todos os problemas da vida da pessoa, mas se a gente fez uma pequena alteração ali e que fez ela se sentir um pouco melhor, um pouco mais acolhida, já valeu tudo, né? Exato. E, assim, é muito isso que você falou. Porque eu já tive experiências aqui. Eu lembro que logo quando eu comecei, teve uma paciente que chegou e ela veio com a mãe dela. E ela estava trazendo a mãe dela, uma senhorinha já, assim. E era uma avaliação. Eu chamei elas pra entrar e falei, posso eu entrar junto? Falei, pode. Ela entrou junto. A senhorinha sentou na cadeira e ela começou a chorar. E aí ela, sabe... Eu percebi que ela estava realmente muito triste. Ela estava muito depressiva. Eu tentei fazer uma avaliação nela. Fui conversando aos poucos. Ela foi se acalmando, etc. E aí, a gente, na Quiro, a gente é um profissional da área da saúde, um profissional primário na área da saúde. Isso significa que uma pessoa pode procurar um quiropraxista pra ser avaliada. E o quiropraxista tem conhecimento suficiente pra poder dizer se a pessoa pode ou não fazer quiropraxia. E se ela deve ou não ser encaminhada para outro profissional. E naquele caso eu comecei a perceber, eu falei, meu, essa pessoa não precisa de quiropraxia. Não vai ser bom eu ajustar ela agora. Ela está muito depressiva. Ela precisa de um outro profissional. Ela precisa falar com um psicólogo. Ou talvez com um psiquiatra. Ela precisa ser acolhida. Então eu fiz esse processo de acolhida naquele momento. E falei pra ela. Falei assim, olha, me desculpe. Eu sei que você veio até aqui buscando fazer quiropraxia. Mas pela minha avaliação, agora não é o momento. Você precisa cuidar do seu emocional primeiro. Quando você estiver melhor, você vem pra cá. Você vai ficar bem e a gente vai tratando. Essa mulher, ela agradeceu um monte. Saiu daqui feliz da vida. Escreveu um textão elogiando a clínica. Pelo fato de eu ter dado essa atenção pra ela. Você ter percebido ela. Eu ter percebido. E não só ela ser uma coluna pra ser ajustada. Exatamente. É uma pessoa que precisa de água. Deixa eu ver o que ela precisa. Exato. E às vezes vai em outro lugar. E aí, ah, deita aqui. E aí, creque, creque. E tchau. E a pessoa às vezes nem... Às vezes não era isso que ela estava precisando. Então eu acho que... Essa é a diferença de você enxergar a pessoa. E eu acho que aqui todo mundo tem esse propósito. De você olhar o paciente e tentar entregar o melhor pra ele. Se o melhor pra ele naquele momento é receber um ajuste com o ativador, vai ser o ativador. Se vai receber um ajuste manual, vai ser... Se é não receber o ajuste, é isso. Mas vai ser direcionado da melhor forma possível. Exato. E, Rô, falando de paciente, né? Tem os milagres e também tem os desafios, né? E eu percebo que muitas vezes a gente tem um pouco da responsabilidade de mostrar pro paciente que esse cuidado, ele não é algo singular só naquele momento, né? E sim algo pra vida dele. Como a gente estava falando de cuidado, né? E aí eu queria que você explorasse um pouquinho algum paciente ou algum entendimento que você teve. Porque assim, a gente começa atendendo e aí a gente vai passando por etapas, né? E com esses pacientes a gente aprende muito. E com cada caso a gente aprende uma coisa, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, dos processos que você conseguiu ver nos seus atendimentos ou com os seus pacientes. Ou você com você mesmo lidando com os pacientes. Sim, sim. É como você falou, é um processo, né? Tanto pro paciente, eu acho que até pro próprio Quiro. De se autodescobrir enquanto profissional. E entender qual que é a linha de trabalho dele e etc. Quando eu comecei a trabalhar aqui com vocês, eu tinha acabado de me formar, né? Então eu lembro que eu tive até uma... Logo no começo, no início, eu tive uma conversa com você, assim, que eu falei assim, Gê, eu tô com dificuldade, porque... Como é que eu vou passar pra pessoa fazer... Que ela precisa fazer 10 sessões, se eu até hoje não atendi ninguém 10 vezes. Não entendeu? Entendeu? Pode crer. Eu falei assim, eu não sei se ela vai melhorar ou não. Eu tenho insegurança de falar pra ela, ó, faz que você vai ficar bem. Porque eu não tinha passado pela experiência completa ainda. Na faculdade, a gente atende, né? Lá no CIS e tal. Mas é muito rotativo. Mas é muito rotativo. Você pega paciente de outras pessoas. É muito difícil você ver essa evolução completinha, assim. E isso foi a experiência que foi dando mesmo. Então eu tive que começar a perceber, de fato, esse paciente que chega e que tem essa evolução e que realmente eu vi, putz, caramba, realmente. Passaram-se X sessões e ele melhorou isso e aquilo. Putz, realmente precisaria fazer um pouco mais. E aí você começa a entender de cada caso e saber diferenciar a frequência que o paciente precisaria, etc. Então, existe essa coisa que você falou dos milagrinhos, né? Da criopressia. O cara que vem a primeira vez e, mano, sai andando ou sai sem dor. Então, assim, eu já tive alguns casos desses de paciente que chega e faz uma, duas sessões e, meu, zerei, sabe? E às vezes é até ruim, né? Porque você quer... Você fala, mano, não tem a ver com sintoma. Calma, volta aqui e vamos cuidar. Exatamente. Porque a pessoa melhora tanto que ela fala, nossa, tô zerado. E acha que não precisa continuar, né? Então, isso é muito interessante, assim, porque quando a pessoa... Quando você consegue, tem que dar o match, né? A pessoa tem que estar querendo e ela tem que ter uma coisa que é bem específica que a criopressia vai conseguir corrigir pra ela ter esse milagrinho, né? Pra ela conseguir melhorar bastante ali na hora. Mas quando acontece é muito gratificante e pra pessoa é muito assustadora, assim. Ela fala, nossa, parece que tirou com a mão, né? E a gente já teve casos de pacientes que choraram também, de que, nossa, que aí agradece um monte. Isso é muito gratificante. Mas eu acho que o principal é as pessoas entenderem que um dos princípios da quiropraxia, né? Todo processo requer tempo, né? Então, você... Qualquer mudança que você queira fazer na sua vida vai levar um tempo. Você não vai aprender a tocar um instrumento do dia pra noite. Que seja mudar a posição de uma vértebra... Exato. A, sei lá, como você disse, né? Tocar um instrumento novo, né? Exato. As pessoas falam, ah, eu quero... Eu vou fazer um ajuste, vou ficar reto. Não vai ficar reto. A gente não vai empurrar. Você vai consertar a sua escoliose. Mas, quando a pessoa começa a entender e ela se permite, se dar esse presente de vir aqui por um período, uma vez por semana e tal, ela começa a notar esses benefícios. Que fica mais fácil manter a postura, fica mais tranquilo. Aí ela tá mais relaxada, ela desliga um pouco lá da vida dela, do trabalho, etc. Então, a gente percebe muitos benefícios. As pessoas falam, nossa, eu tô dormindo melhor. Tô com menos dor de cabeça. A dor diminuiu. Putz, a dor que eu tinha X anos, agora não tenho mais. Tenho só de vez em quando. Então, às vezes, o que faltou pra aquela pessoa foi alguém que ajudasse ela a mudar certos hábitos. Então, assim, o ajuste, ele tem um papel importantíssimo. É a nossa principal ferramenta. Que a gente tá mexendo diretamente ali na coluna da pessoa. A gente tá dando um estímulo muito forte pro sistema nervoso dela. Mas a gente não fica só ali. Então, a gente orienta a pessoa. Então, o que você tá fazendo na sua rotina? Que tá, talvez, machucando aquela região. Como que a gente pode mudar isso? Então, geralmente a pessoa acaba se motivando durante o tratamento pra fazer... Outras coisas. Outras coisas. Pra começar uma atividade física. Pra dormir melhor. Pra se alimentar melhor. E aí você pensa... Poxa, caramba. Se a pessoa não tivesse feito aquilo. Se ela não tivesse ido aquele dia na Queroquiro fazer uma avaliação. O que seria a vida dela, né? Dez sessões depois. Talvez ela continuasse na mesma. Talvez ela fosse piorar mais ainda. Então, a gente tá vivendo num momento em que as pessoas estão trabalhando cada vez mais sentadas. Cada vez fazendo menos exercício. Esses dias eu peguei um paciente de 23 anos, se não me engano. Que tinha quatro hernias de disco na lombar. Feias. E aí eu falei, cara, e aí? Você nunca fez exercício? Nunca fez exercício. Nem na educação física pulava. Trabalha direto sentado. Várias horas por dia. Não se alimenta bem. Tipo, aquela coisa a pessoa totalmente... Largou. Largou o corpo. E aí tá buscando agora. Aí eu falei assim, cara, você tem que entender que... É um processo. Tipo assim, você já... Gastou uma boa parte da matéria ali que existia, né? Então assim, a sua coluna não é mais a mesma de quando você não tinha as hernias de disco. As hernias de disco vão continuar lá. Mas a gente vai ter que ajudar o seu corpo agora. A não deixar elas piorarem. E se adaptar àquela condição. Pra você seguir bem. Então, é aquilo. A gente não engana ninguém aqui. Se a pessoa chegou e falou, meu, eu tenho exercício aqui. Eu falo, ó, você vai precisar fazer quiro. Mas você também vai precisar fazer exercício. Você também vai precisar ir num ortopedista. Num psicólogo. Você precisa beber mais água. Você alimenta a bebida. Exato. E aí a pessoa sabe que ela tem uma responsabilidade no processo dela de melhora, né? Então, você acaba agindo mesmo nessa coisa do profissional da saúde. Orientar o paciente pra que ele consiga mudar hábitos pra melhorar a saúde no geral. Sim. Então, isso é muito legal. Sim. Aí eu vejo, o senhor comentou agora sobre a responsabilidade, né? Eu vejo que não só os pacientes, né? Todos nós acham que fazemos isso em algum momento da vida de... É mais fácil a gente responsabilizar os outros pelos problemas que a gente tem que solucionar ou que a gente mesmo causou, né? Então, eu falo lá, eu tenho essa dor. Eu vou lá no quiro pra ele resolver essa dor. Não. Quem tá indo resolver a dor é você. Você que tá saindo da sua casa e indo até o quiro. E se você tiver que fazer outras coisas pra se melhorar, é você também que vai ter que fazer. Então, ir no quiro, se alimentar bem, praticar uma atividade física, descansar. Isso tudo vai trazer uma série de benefícios que, somado ao atendimento, você vai ter mais resultados ainda. Sim, sim. Então, eu sempre falo pro paciente, né? Você, no máximo, vai viver uma vez por semana durante meia hora. E as outras 24 horas dessas, 7 dias por semana. O que você tá fazendo? Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto, né? De desafio. E eu vejo isso muito nos quiros recém-formados, né? Eles vêm muito com essa necessidade de querer melhorar o paciente e ele sozinho, né? E se não melhora, ele se sente culpado, né? Ele se culpa, exatamente. Então, eu falo assim, calma, né? Você tem a sua responsabilidade, que é fazer uma boa avaliação, que é identificar se o paciente precisa ou não de quiro, fazer um bom ajuste, cuidar bem dele. Mas é aquilo que você falou, todas as outras horas do dia é ele com ele mesmo. Você não tá ali do lado dele vendo se ele tá fazendo as coisas, se ele tá se cuidando ou não, né? Sim. Então, a hora que você começa a tirar um pouco essa... Carga de responsabilidade. Essa carga de responsabilidade, porque você tem, sim, uma grande responsabilidade, mas é até aqui. Daqui pra frente é com você. É ele, né? É ele, entendeu? Então, isso facilita um pouco também no dia a dia. Total, acho que os atendimentos vão ficando mais fáceis, né? Sim, sim. Mas isso vai ganhando com experiência, né? Como você falou lá atrás. Pô, Gê, eu não tinha nem feito 10 sessões no mesmo paciente, como é que eu vou saber se realmente vai fazer resultado, né? E até você conseguir ter esse limite entre você e o paciente, isso em todas as relações, né? Seja com o seu parceiro, com o seu amigo, até você encontrar o limite da onde você consegue se dedicar, e até onde o outro tem que se dedicar pra de encontro vocês evoluírem juntos, é um grande desafio, né? Cara, e o que eu acho mais louco da nossa profissão é essa coisa de que, meu, como será que vai ser o seu ajuste daqui 30 anos? Nossa. A gente tá o tempo inteiro treinando. Aquela coisa, meu, você tem que fazer a mesma coisa, X mil horas, aquela teoria das 20 mil horas, 2 mil horas, né? Pra você ficar mestre no negócio. Então eu falo, meu, eu tô começando ainda. Eu tô numa profissão que quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu atender, melhor eu vou ficar. Óbvio, se eu não me acomodar, né? Mas assim, você tá sempre aprimorando, então é muito legal, porque você pode fazer isso o resto da vida e você vai ser cada vez melhor. Isso é verdade. É muito legal isso. Sendo mais reconhecido, ajudando mais pessoas. Sim. Acho que isso não tem preço, né? Sim. A gente poder se sustentar e ainda ajudar o próximo, acho que é um... É dois pagamentos, né? Essa parte de sustentar é muito importante. É dois pagamentos, né? Tipo, o financeiro e o pessoal, né? De propósito, o combustível que a gente... Que queima pra gente acordar de manhã e falar, não, tá, realmente vale a pena o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo alguma diferença nesse planeta aqui. Com certeza. Bom, Rô, te conheço aqui já dentro da Quero Kiro, né? Mas e fora da Quero Kiro, quem é o Rô? Conta um pouquinho pra gente, tipo, o que você costuma fazer. Você fala que gosta de coisas diferentes e costuma fazer. O que você tem feito de diferente nesses últimos tempos? Cara, eu tenho momentos, né? Então, assim, eu... Tô mudando recentemente agora de cidade, né? Então tô fazendo uma loucura aí de... Tô morando em Piracicaba, mas atendendo aqui e tal. Então, a Marcela, minha noiva, beijo. Tô morando junto com ela. A gente vai casar esse ano. E a gente começou a escalar junto. Que da hora. Então, escalada é um negócio que... Meu, tô curtindo pra caramba. Escalar na rocha, escalar em ginásio. É uma coisa que... É aquilo. Você faz pelas pessoas, né? Você conhece muita gente, conhece lugares novos, tem experiências incríveis, assim. É uma atividade física que mexe muito o corpo. Você tem que ter força, flexibilidade, concentração. Tipo, é muito legal. Eu me identifiquei muito com o esporte. Só que é uma coisa que é muito de... Depende muito do clima, né? Se você não tá... Se você não tá na pegada, vou subir aquela pedra lá na longe, não. Nossa. Não, e outra, meu, choveu, já era, né? Sim. Então, assim... Se não for só em ginásio, né, Corinho? Exato. Então, assim, a gente tá num período de chuvas agora aqui que tá difícil escalar, né? Então, aí eu comecei a ver outras coisas. Eu gosto muito de jogo de tabuleiro. Então, nossa, fico ouvindo... Agora, nessas vendas e vindo, fico ouvindo podcast direto de jogo de tabuleiro, tal, e jogo bastante com a Marcela, com a minha sogra lá em casa, com a família dela toda. Eu gosto de reunir os amigos pra jogar. Então, é uma ferramenta de interação social muito legal. Muito bacana, sim. Assim, né? Dá momentos muito legais, dá risada, etc. Eu sou um cara mais tranquilo, assim. Você mesmo fala... É, você vai... O pessoal fala... Eu lembro que uma vez eu vim aqui trabalhar e aí a Marcela veio junto e a Luciana virou pra ela da recepção e falou assim... Ô, Marcela, você já viu o Rodrigo Bravo alguma vez? Porque eu passo, às vezes, a impressão de que eu sou mais de boa. Mas, é... É porque... É porque... Acho que a minha família toda é mais tranquila, assim. Então... É cultural da família. É, exato. Então, eu gosto de sair com os primos, com os amigos, pra... Pra... Pra jogar, pra fazer algum esporte. Então, aquilo, eu já pratiquei slackline, já fiz tudo quanto é esporte que você possa imaginar, pingue-pongue, ginástica olímpica, futebol, vôlei, basquete, todas as coisas malucas. Eu comprei uma vez um negócio, depois vocês pesquisam aí, chama... Sky... 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 Puta, agora... Mas o que é? Sky Rider, Sky... Nossa, agora eu vou... Pesquisar depois de semana. É, depois eu vou fugir o nome aqui. Mas é como se fosse uma... Uma perna de pau, assim. Ah, eu sei o que que é. Que você pula. Eu tô ligado, é tipo a perna de canguru, não é? Isso, isso, é que eu tenho uma coisa atrás, assim, eu comprei um negócio desse. Você conseguiu dar uns mortais com aquilo? Então, eu tava treinando, eu tava na época do colégio, assim, e aí eu ficava, botava uns colchões, tipo uma perna de pau com mola. Com mola, é isso, e, meu, muito louco. Ficava lá, aí vinha os meus amigos, olha lá, o Guidenão, olha lá o doidão. Ficava lá na praça, pulando, assim. Mas é o lance do experimentar diferente, né? E usar essas ferramentas diferentes pra... Porque eu vejo que, no fim, pra mim, tudo se trata de relacionamento, né? E qual que é o lance, eu acho, dessa busca por coisas diferentes? Conhecer pessoas diferentes. Conhecer pessoas. Se relacionar de formas diferentes. Então, eu acho isso muito legal, porque você fica aberto pra novos desafios e com a mente muito aberta pra entrar novas ideias. A gente, muitas vezes, se fecha e quer sempre fazer as mesmas coisas com medo de, talvez, não gostar. Mas e se você se apaixonar? Né? Então, eu acho isso uma característica sua muito da hora, mano, muito legal. E, tipo, continue fazendo isso, porque, porra, você vai se descobrindo cada vez mais, né? E eu vou até pegar esse ensinamento pra praticar mais isso, porque, puta, realmente é incrível. E, Rô, pra gente finalizar aqui o nosso Quirocast do dia, o nosso nono episódio, se você fosse deixar uma mensagem na sua lápide escrita, brincadeira, mas se você fosse deixar uma mensagem pra esse planeta ou pras pessoas que estão aqui te escutando, qual seria ela? difícil, hein? Você falou bastante coisa aí, você pode pontuar, pode ser uma frase, pode ser um ensinamento que você gosta, ou suas palavras próprias, o que vier no seu coração aí? Nossa, eu não tinha pensado nisso, mas... O que me veio agora, assim, eu acho que é uma coisa que... Eu sou um cara, as pessoas falam, eu sou um cara meio otimista, né? Então, eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. Então, eu acho que eu diria, assim, pras pessoas realmente que... calma, tudo tem um lado bom, tudo tem um porquê. E aproveite o caos pra se reorganizar e renascer, né? Aquela metáfora da Fênix, né? Então, eu acho que... sempre é possível você enxergar o lado bom de uma situação e crescer com ela. Ninguém... você vai errar, mas tente sempre... Aprender com aquilo, né? Aprender com aquilo e, assim, você errou tentando acertar, né? Então, sempre siga tentando acertar, mudar, enfim. Viver no presente. É isso. É isso. Sobre o lance do otimismo, eu sempre falo, né? As coisas no mundo acontecem duas vezes, né? primeiro dentro na sua cabeça e pra ser executada depois acontece fora. Então, se você não tiver percepções otimistas ou positivas, né? Não que tudo seja perfeito, não. Mas se você não tiver uma mentalidade onde você consiga visualizar aquela coisa dando certo, como é que você quer que isso aconteça fora? Não vai acontecer. isso é um ensinamento muito legal, muito grandioso, né? A gente conseguir olhar as coisas de uma forma onde a gente possa ver uma possibilidade de, não, tem esse caminho aqui, pode dar certo por aqui. Eu errei aqui, mas, puta, eu já sei que esse caminho aqui vai me machucar, então vamos fazer isso daqui. As pessoas ficam, às vezes, muito no e se der errado, e se for ruim? Mas e se for bom? Total. E se você se apaixonar, né? Exatamente. Então, é isso. Rô, quero agradecer a sua presença, mano. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado. Curto você pra caralho. Valeu, mano, também. Curto você pra incrível que você é. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade, obrigado por ter convidado pra vir aqui. Se não fosse você, não estaria tão feliz e realizado profissionalmente no momento. Que é isso, mano. E eu tô junto com a Queroquiro pra gente espalhar a criopraxia pro Brasil aí. Vamos junto nessa. Tamo junto. E você que tá assistindo a gente aqui no YouTube. A gente também tem os canais de Spotify, caso você não consiga tenha tempo de assistir tudo e querer ouvir. E se você está no Spotify, segue a gente lá no nosso canal Queroquiro pra você ver a gente aqui ao vivo e a cores. Fechou? Então é isso. Um beijo e um queijo e a gente se vê na próxima. Valeu. E aí E aí Obrigado.